Bom, em algumas situações o paciente vai ter que ficar muito tempo sem comer ou ele não vai poder voltar a comer pelas vias, pela cavidade oral, pela boca. Por diversas situações, tá gente? N motivos pra ter essa indicação. Então ele vai fazer uso do quê? De uma gastrostomia, lembra da colostomia? Então essa aqui é uma gastrostomia, é a que a gente chama de GTT, é uma sonda pra alimentação, que também serve pra lavagem, também serve pra medicação, mas ela é direto no estômago. Então aqui eu tenho o estômago e aqui eu tenho a sonda, tá ó? Nessa outra imagem também dá pra ver. Então aqui a gente tem a pele, aqui a gordura, aqui a musculatura e a sonda fica aqui ó, dentro também tem um cuff, tá ó? E esse disco, né, siliconado, ele ajusta na parede do abdômen do paciente pra ficar dessa forma aqui ó, ficar bem justinho, tá? Essa aqui é uma paciente que a gente cuidou dela no hospital, né, ela fazia uso da GTT e aconteceu dela puxar, né? É uma paciente com Alzheimer, então ela acabou tracionando a sonda e aí extravasou um pouco de suco gástrico, tá? E ele é ácido, então ele, né, comeu, ele queimou a pele, né, da senhorinha. Aí aqui a gente tirou e fizemos a limpeza, né? Essa região hiperemiada se recuperou até aqui rápido, né, a gente conseguiu fazer um curativo bem bacana aqui, usando produtos adequados e logo essa pele hiperemiada dela melhorou. Mas imagina um paciente com Alzheimer sentindo essa dor sem poder falar, sem poder, é, foi, nossa, o pessoal morreu de dor, tá? Essa aqui é uma jejunostomia, tá? Então a mesma coisa que a gente faz na gastrostomia, tá ó, mesma coisa, também é possível fazer no jejuno, tá? É uma jejunostomia, né, uma sonda de jejunostomia, aqui ó, fica também diretamente no jejuno. Como vocês devem se lembrar, tanto de anatomia como de nutrição, a absorção dos nutrientes acontece aqui no jejuno, então eu posso instalar a sonda diretamente nele, tá ó. Essa é uma opção de bóton pra ficar na região do jejuno, tá? Tem vários tipos de opção, ó, essa aqui é outra, tá? É, professora, como que eu vou saber se tá no estômago ou se tá no jejuno? Dependendo da anatomia do paciente, fica difícil da gente saber mesmo, tá? Então sempre procurar as referências, o prontuário, o histórico, pra gente saber do que que se trata, tá? Aqui ó, essa aqui também é uma jejunostomia, é outro modelo, tá? Muito obrigada, qualquer dúvida eu tô à disposição.